Fala pessoal, tudo bem? Bom, estou gravando esse vídeo aqui para falar do curso Fábrica de Renda Online Vim dar meu depoimento aqui de aluno, né? Falar o que eu estou achando do treinamento Se ele é um treinamento completo mesmo, bem bacana Para você começar a trabalhar no mercado digital Você quer iniciar no mercado digital Ou de repente já até fez algum curso que não gostou, tá? Falo para você prestar atenção no vídeo, assista ele até o final Porque eu estou vendo gente falando coisas aí que não condizem com a realidade, tá? Tem gente falando muita baboseira aí no YouTube E por isso eu resolvi gravar esse vídeo aqui para dar meu relato sincero, tá? Se faltar alguma informação, se eu lembrar eu deixo no link da descrição aqui O site de onde eu comprei Já te adianto que eu comprei nesse site, chegou por e-mail certinho Paguei no cartão de crédito lá Recebi o login na hora no e-mail, já cadastrei minha senha E já comecei a assistir as aulas, tá? Já te adianto que o Fábrica de Renda Online funciona, tá? É um curso que vale a pena, eu gostei muito Eu achei muito completo Cheguei a fazer outros cursos na internet aí Tem aquele curso bem famoso Que você paga quase 500 reais Um curso que é muito conhecido na internet aí de marketing digital Não gostei muito, né? Porque, porra, eu já estava com dinheiro contado Comprei o curso lá e depois você compra o curso E ainda você tem que pagar no ferramenta Pagando para ter lista de e-mail Tem que pagar uma série de outras coisas, cara Que realmente eu já não tinha de onde tirar dinheiro Não tinha lucro Não estava entrando dinheiro nenhum para mim E tinha que ficar comprando ferramenta, né? Desistir, larguei de lado E resolvi comprar o Fábrica de Renda Online E eu achei ele muito mais direto ao ponto Muito mais prático, né? Ele ensina, não fica de enrolação Igual muito curso tem por aí Ele ensina, pega na sua mão Toda dúvida que você tem Tem um grupo de suporte para ajudar Isso que eu achei bem legal, né? Eu fiz minha venda aí Primeira venda em 30 dias, né? Segundo mês eu fiz aí umas 3, 4 vendas E agora com mais de 5 meses aí de mercado Que eu trabalho na internet Eu já consigo viver do mercado digital, né? Eu consigo vender praticamente todos os dias No mercado online, né? E falo para você que eu comecei só investindo no curso Não precisei investir em Facebook Ads Em anúncio pago Trabalhei só com orgânico, né? Realmente dá muito certo, tá pessoal? Eu não sei se você está querendo uma renda extra aí Se você quer tirar aí 2, 3 horas por dia para trabalhar Vale muito a pena Eu comecei assim Comecei trabalhando 2 horas, 3 horas por dia E conciliando com o meu trabalho, né? Até que chegou o momento que eu estava ganhando mais Com marketing digital do que no meu trabalho Aí eu pedi as contas E hoje eu me dedico só ao mercado online Porque cara, eu falo para você que é sofrido, cara Chega no domingo Você fica pensando na segunda-feira Você tem que trabalhar E eu pegava trem lotado, cara Eu trabalhava com meu carro na rua, né? Eu atendia cliente na empresa E fazia manutenção de máquina Manutenção mecânica e elétrica E quando eu perdi minha habilitação Eu tive que parar de usar o carro E comecei a ir com bolsa pesada Pegar trem, metrô Imagina no trem lotado, cara Ser espremido e ainda com maleta, com bolsa Já estava ficando com problema no ombro, né? E cara, eu já ia de saco cheio Eu tinha que às vezes ir no escritório Conversar com meu chefe, meu patrão, cara Realmente é muito chato você trabalhar Num lugar que você não gosta, né? É horrível isso aí, é horrível, né? Graças a Deus hoje eu trabalho com o que eu gosto Trabalho em casa, né? Ganho bem mais do que eu ganhava no meu antigo emprego E é o que eu quero que você consiga também, né? Comece aos poucos com uma renda extra Não é da noite para o dia É aos poucos, vai aos poucos trabalhando ali No começo é difícil, mas corrija os erros Ver onde você está errando E aplica de novo que dá muito certo, tá, pessoal? Só não desiste Todo mundo que desiste, cara Fala mal do mercado, fala que não funciona, né? Agora, para dar certo, você tem que focar, cara Tem que focar e dar o seu máximo ali Que vale muito a pena, beleza? Então é isso aí, pessoal Deixo só meu relato sincero e meu desabafo Falar que o Fábrica de Renda Online vale muito a pena, tá? Vou deixar o link abaixo na descrição Qualquer coisa, comenta abaixo aí se você está no mercado Se você já fez algum curso Se você conhece esse curso que eu fiz aí Com um pouquinho de 500 pau, né? Então é isso aí Tamo junto Qualquer coisa chama no zap E vale muito a pena, cara E vale muito, tá? E vale muito, tá? Vale muito, tá? E vale muito, tá?